Música Oi gente, aqui vai a Bigmer E bom gente, no vídeo Hoje eu estou aqui no Corel Cups, jogo com a minha irmã Oi gente Tudo bem? E fazia um tempinho que a gente não Seja a Corel Cups aqui pro canal Sim, hoje é Guerra, Bia Grama Eu sim vou ganhar Ih, pera, equipes, não é? Mas eu não estou aí Ah, então eu estou aqui sozinha Obrigada por me abandonar, me sinto triste De nada, maninha Desumilde Mas enfim, quando começar a partidinha que você vai vir aqui Eu vou te fazer um purêzinho Não vai, porque eu sou boa Vamos ver então, querida Bora Ó, foi sozinho Purê Purê de Bia Eu gosto de purê só no cachorro quente, você? Hum, eu gosto de fazer purê Ah, não Fazia tanto tempo que nós não jogávamos esse modo, esse buraco Lembrei que eu falava na rua da minha casa Ah, pelo amor de Deus Esse modo aqui me irrita Ih, tira a cor Desse jeito não tem como fazer purê Porque eu estou estressada É uma daorinha esse modo Pode ir parando Ah, mano, não é que vai entalando tudo, ó Ele é meu modo favorito Ah, não, aí você está forçando a barra, né? Não, eu não estou forçando, porque eu não vejo nada de errado nele Ah, é que fica enganchando o pezinho Eu não estou me enganchando Ah, então eu devo ter alguma coisa Que não é possível Sim, você deve ter Ai, eu até caí dentro do buraco, mano Pelo amor de Deus Oxe, Fia, você é toda estranha, né? Você é toda... Ó, ó, ó Já começamos ali, ó Cai também no buraco Ó, ó O cinza ali, azul, sei lá que cor é aquela ali, ó Eu caí no buraco e eu não renasço Ah, se lascou Estou tirando um monte e meia cor, o que eu faço? Renasça Uai, não posso fazer nada também, fofa Véi Olha, ninguém mandou você cair, tá bom? Ficou aí se gabando Falando que era preferida e não sei o que Aí, ó Uai, isso não é me gabar Eu só estou dando a minha humilde opinião Ressuscitei, mas estavam tirando um monte e meia cor Ó, tira o... Esse azul clarinho ali é a Erika Ah, então tira, fofa É a Erika Tira muito Quando eu nasci, ela estava lá comigo E ela estava pintando lá tudo onde eu estava Eu estou vendo que tem bastante ali embaixo, ó Não está saindo O dela está saindo Não está, não Então você está meia bugada, né, fofa? O meu nem está pintando Nossa, Bia, pelo amor de Deus A situação aí está uma coisada, né? Agora está pintando Ah, eu não posso cair de novo, não Calma Eu te falei que engancha que você vai parar longe Não tem como Ela vai ganhar, mano Eu não consigo tirar a cor dela Ó, achei um lugar aqui bastante com cordela Está bem baixa a cordela Está difícil para se tirar É complicado, eu estou entalando A cordela é a única que eu não consigo tirar Eu acho que ela está de hack Será, Bia? Mano Hum, será? Ai, enganchei Consegui dar uma tirada Mano, mano, mais um pouco Eu passo ela, se você... Não Tá bom, então Acabou Acabou Já? Sim E ela ganhou, provavelmente Cadê? Cadê? Ó, fiquei em segundo Ah E você? Cadê você? Quarto Quarto Ah, melhor que nada, né? Mas o primeiro lugar ainda vai ser meu Só espera Bora Bora Bora, minha grama Eu comprei uma cor nova Hum, que legal Ciano Que legal Que legal Arçou Que lindo É bonito Vai ser mais bonito ainda eu tirando ele Que lindo É de tirar? Não sei Eu não estou entendendo nada Porque, ó Deixa eu ver É de tirar Eu estou toda bugada Eu estou passando pintando Aí só está pintando uma parte Você não está com o rodo errado não, fofa? O que tem a ver o rodo errado? É porque tem o rodo maior, né? Que pinta bastantão E tem o rodo menor Mas, ó, eu rodo em cima do bagulho e não pinta Ah, então eu acho que o problema é você, querida Eu vou perder por causa disso Pega o guarda-chuva, não dá pra mudar no meio da partida? Não, Carol, o problema não é o bagulho E pra mim não está aparecendo a cor dos outros também Bia Está só a minha Mano, você está... Ó, desse roxo aqui, só está aparecendo esse roxo Ah, que legal Assim é a bomba Ó, mas olha aqui, aqui está bastante ciano pra mim Eu acho que não está aparecendo a cor pra você É, eu estou pintando e não está aparecendo pra mim Eu acho que está assim também Uai, Bia, drama Só que eu também não sei onde estão as cores pra eu tirar Ah, só vai andando aí, minha filha Vai andando perdidamente, entendeu? Eu consigo tirar esse roxo que está com bastante Ah, então tira ele mesmo É ele mesmo que é pra tirar, ok? E esse rosa aí, que é o de você? Não, é o roxo Eu não consigo tirar Não, é pra tirar o roxo O roxo Não está me aparecendo o ser? Porque o roxo está na frente, entendeu? Meu jogo desbugou, eu acho Desbugou? Não Ah, tá aí Não está bom Não está bom, mãe Hoje é que tinha, mano Oh, meu Deus Tem gente me perseguindo Eu posso saber o motivo? Porque eu não estou nem vendo Olha, essa luz aqui está rosa Então significa que aqui está pintado de rosa Não, não tem nada a ver o que você está falando Tem tudo a ver Não, tem nada a ver Tem gente de rosa aqui, ó Então aqui está pintado de rosa Na onde, mano? Você está doida? Aqui está pintado de rosa Na onde, Bia? Eu acho Que isso, mano Ó, ó o roxo lá, ó Bem na frente Não é possível que você vai deixar o roxo ganhar Eu vou Não é possível, não Não estou achando mais o roxo Você quer que eu faça o quê? Opa! Nem eu estou achando mais o roxo, mano Estou perdida aqui, Bia Me helpa Não tem o que eu faço não Estou achando que o roxo está pintando aqui Eu estou achando não Ele está pintando aqui em cima Ah! Já? Está acabando muito rápido Não, não é que é muito ruim mesmo, mano Vamos sair e entrar pelo lugar? Pode ser, Bia Games Eu fiquei em terceiro Eu fiquei em segundo Mas eu quero primeiro É Oxi Bora! Agora é de equipe Eita, isso é de qual, Bia? Sou do Among Us Among Us A cor, mulher Marrom Ixi, eu sou da bege Talvez vai ser uma guerra Isso é amarelo É, meio bege, meio amarelo Sim, amiga Não tem nada de bege Desculpa, então, oxi E agora eu vou ao normal Agora eu quero ver Eu vou perder isso aqui Ah, mas vai perder sim, fofa Oxi, está achando que está na Disney? Vou mesmo, mano Tá não, fofa Que nada Vou perder mesmo Então, nós é bom, mano Você tem que entender isso O resto do buraco, o ladrão O time já está na frente Nem adianta mais Já não tem mais o que fazer É, está em choque já? Sim Ah, ficou em choque Não é que eu estou em choque Mas eu estou falando, é verdade Ó, ó, ó Como vai, ó Time boa é isso, mano Você está aqui em cima também? Não, mas já que você falou Vou aí, tá Pode ver se o time inteiro está aqui Ué, mas o meu time inteiro Também está aqui embaixo Quase o seu time inteiro Então só tem no meu time Só tem eu Não, tem não Tem uma outra menina aqui Que ela está pintando um monte de coisa E eu estou pintando também No amarelo tem um monte de gente Mas parece que só tem eu Ô, zudiação Vai ficar Nossa, também? O amarelo está pintando tudo Aqui embaixo? É lógico, minha filha E eu me preocupando lá em cima É nós que vou Ah, então você não está mais preocupada lá em cima? Então tá bom Agora eu estou preocupada aqui em cima, ok? Oxi, mano Uuuuh Que incrível Se eu tivesse visto aqui embaixo Eu já estava aqui faz hora Ah, mas ganhar você não vai ganhar não, fofinha É melhor, né? Desistir aí já, entendeu? Que a vitória é minha Eu sou brasileira e brasileira Não desiste nunca Não, desiste aí Por favor, mano Desiste, mano Por favor Qual é a dificuldade, mano? Devia não ser de tirar cor Quando é de time É verdade É verdade Não sei É verdade Faria sentido mesmo É minha humilde opinião Não gostou? Problema é seu Ai, meu Eu não disse nada Eu disse que eu concordo, mano Ixi, ela tá doida já O seu time não sai daqui de baixo A gente pinta, eles vão lá e passam de novo Mas tem gente aqui em cima também Mas eu tô falando aqui embaixo Grossa Tudo isso é a tristeza da derrota? É a mesma menina que tá aqui embaixo Nossa Continua aí, menina Agora que a internet dela caia Minha equipe é muito boa Nossa Entendeu? Muito boa a minha equipe Na minha equipe Quantas pessoas tinha na minha equipe? Uma, duas, três, quatro, cinco Cinco Um, dois, três, quatro, cinco Ah, na sua também É, minha filha É que era de você A sua era ruim, né? É por isso É Aceita a derrota, fofa Gente, eu não tenho nada pra fazer Eu acabei de comprar uma bomba de cor Vai dar bom Não, não vai Eu não sei pra quem isso serve E muito bom Gastando dinheiro à toa Mas eu paguei oito mil nisso aqui Não, então não deve ser bom, não Será? Eu acho que não Ó, agora é cada um por si, hein, queridinha E eu coloquei isso aqui, meu Deus Como tira O que, mulher? Esse bagulho Mulher, você escolheu a sua cor, pelo menos? Escolhi, eu acho Ah, tá Você acha? Eu acho Ah, tá Então tá bom, mas Se você acha, então tá bom Eu acho que essa é só aquela bola normal, mano O que que eu fiz? É, não vai ter muito sentido, né? E como muda? Ah, agora você se lascou Sinto muito Sinto muito Vamos, queridinha Será que é de tirar? Mano, eu tenho que ficar com a bola, véi Será que é de tirar agora? Deixa eu ver Não, não é Uh, eu gosto quando é desse jeito Essa bola explode Ah, não, não gostei, não Não foi isso que eu pedi Ela não é anormal, ela explode Não foi isso que eu pedi, Bia Mas eu vou sempre, é que ela explode Eu não sei se quando ela explode Ah, quando ela explode Ah, quando ela explode, pinta mais É, lógico É boa, é boa É tipo o guarda-chuva Quando você aperta pra dar umas voadas lá E ele começa a pintar Não, é até que boa Até? Até Ah, então tá bom Mas eu preferi é meu rodo ainda Eu vou perder porque eu tô sem meu rodo Ah, que tristeza, Bia Games Mas com o meu equipo, véi Não sei Eu tô concentrada aqui com a minha vitória, entendeu? Eu clico pra abrir o inventário e abrir a loja Olha, ninguém tá pintando aqui embaixo Ai, que delícia Tem embaixo aqui? Uma escadona aqui também, ó Ninguém pintou nada Da hora Olha, olha, tudo rosa Calma Ai, que lindo Vem pra tirar Ah, tudo rosa Não dá pra tirar, fofa Olha a casa da Barbie Sim, é a casa da Barbie Tá aí embaixo a casa da Barbie Só a Barbie Grill Deixa eu ver, alguém tá me passando? Lilás, quem é Lilás? Não tô gostando Desse Lilás, não Esse Lilás tá me perseguindo Desde a primeira partida De Color Cubes Não tô gostando Gente, que arrependimento O que, amiguinha? Eu devia ter combinado com o meu rodo Era pra eu estar ganhando Que tristeza, amiguinha Senta e chora, amiguinha Gente, eu tô muito ruim hoje Desculpa ter decepcionado vocês Eu tô... Pique aquele último número ali, ó Com sete Mano A última cor ali, ó Mas é que o povo Nesse mapa aqui tá pintando rápido Tá mesmo? Ó, tem dois mil blocos Brancos ainda Só que aí eu te pergunto Cadê? Que eu não tô vendo nada Ainda? Foi até que bastante já Falta dois mil, mano Mas sei lá Não tô vendo nada Achei a menina do Lilás É, eu ia falar Tirar a cor dela Mas como se tira a cor dela? Não tem como Você acha que vou tirar a cor dela Pra deixar você ganhar? Mas não tem como tirar a mulher Eu não tô nem com mil E já vai acabar esse bagulho, mano Que arrependimento De ter colocado essa bola Já era, ó Não tem o que fazer mais E não tem nem como Mudar essa bola, mano Ah Não é possível Que arrependimento É dessa bola Mas até que eu pintei Ó Bastante Ó Eu só ganhei em primeiro Quando foi em equipe Que arrependimento dessa bola Poxa, mano Que tristeza Como o nome Você tá em primeiro? Também não sei Ali no canto Seu nome tá em primeiro? Sim Mas ali na fotinha Você tá em segundo Sim Eu acho que a menininha Deve ter saído Não sei Não sei Eu só sei que eu sou muito boa É a única coisa que eu sei Mas boa, gente Neste meu braço Na tela Está no blog Os links estão aí embaixo Na descrição Ou você esperou de Bia Gamer Quando for comprar Robux ou Premium Escreve lá Bia Gamer E se inscreve em todas Nossas redes sociais E entrei no nosso Servidor do Discord Então, gente Esse é o vídeo Se você gostou Se vocês gostaram Deseja a curtir Nas redes sociais E tchau Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON